Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui na Livraria Leitura do Itaú Power Shopping pra mostrar algumas novidades de material escolar pra Volta às Aulas de 2024. Não só pra quem tá na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, ou então pra quem também já tá na faculdade, eu vou mostrar várias opções legais pra vocês. Vou dar dicas também de materiais, dicas úteis pra vocês colocarem no seu material, nas coisas que vocês forem comprar pras Volta às Aulas. E eu espero que vocês gostem, vai ser um vídeo muito legal, tem muita coisa bacana pra eu poder mostrar aqui na loja. Se vocês quiserem acompanhar, não esquece de já deixar o like nesse vídeo, de se inscrever e de ativar o sininho de notificações pra sempre que eu postar um vídeo novo você não perder. Lembrando que eu tô na Livraria Leitura do Itaú Power Shopping, fica aqui em contagem. Pra quem é daqui e vier conhecer, vocês vão amar todas as novidades que tem aqui, tanto pra quem é criança, pra quem tá no ensino fundamental, tem muitas opções legais. E hoje, vocês vão acompanhar isso tudo aqui comigo, então, continua nesse vídeo. Bom, vou começar mostrando pra vocês a área dos estojos, que eu sei que muita gente gosta, e aqui tem muitas opções legais. Vou mostrar primeiro essa parte dos estojos mais grandões, que são muito parecidos com aquele modelo da Kipling, não sei se vocês conhecem, que ele tem a repartição das canetas e um bauzinho, que cabe muita, muita coisa. Eu lembro que quando eu tava no oitavo ano, eu comprei um kit de canetas pra fazer título, que eu gostava muito de fazer resumo. E não tinha, pelo menos eu não tinha visto ainda, esses modelos de bauzinho, sabe? De estojo maior, pra caber todas as canetas. Então, eu acabava não conseguindo levar todas. Então, com essa opção de estojo, eu abri pra mostrar como que ele é por dentro. Tem todos os elásticos pra colocar as canetas, colocar lápis, e por dentro tem esse bauzinho, que você pode colocar cola, apontador, tudo que você quiser de material, você consegue colocar. E olha esse da Vandinha, gente! A minha mãe amou esse, a gente ama essa série. Quem aí já assistiu a série da Vandinha? Ele é todo personalizado, olha só que lindo, eu fiquei apaixonada. E tem outros modelos também, olha. Tem de duas repartições, de três, de uma repartição só. Tem pra cada gosto. Outra coisa que eu queria mostrar pra você são as novidades de caderno inteligente. Pra quem tá acompanhando, né, recentemente lançou o filme da Barbie, e eu achei um caderno inteligente aqui, que é simplesmente perfeito, gente! Olha esse caderno todo personalizado da Barbie. Se eu não me engano, esse é o tamanho médio, porque tem um tamanho normal, né, o caderno convencional, o médio, o inteligene e o A5, se eu não me engano. Esse eu acho que é o médio, que é como se fosse o intermediário. Você pode usar ele como planner, como uma agenda. Tem o de Hogwarts também, de Harry Potter. Eu achei que ficou lindo, e olha só uma dica. Se você quiser comprar o caderno da Barbie, esse de brilho vai combinar muito. Eu achei que ficou tão bonito, gente. Esse de glitter com rosa da Barbie, eu achei que tem tudo a ver. E o que eu mais acho legal no caderno inteligente, inclusive comprei um pro meu material do ano passado, é que é um caderno praticamente infinito. Porque você compra o refil das folhas, você pode comprar a folha quadriculada, pontilhada, pautada, e sempre que você acabar, é como se fosse um ficharo. Só que em formato de caderno, né? Você tem essa mesma capa pra sempre, e você pode reutilizar. A qualidade do caderno inteligente é muito boa. Eu sei porque eu tenho um, já vai fazer quase dois anos. E até hoje ele tá assim, impecável. A qualidade é realmente muito boa. E você pode ir trocando as folhas, de acordo com o que você precisar. Tem de outros tamanhos também, olha só que legal. Esse é um inteligene, que ele é bem pequenininho mesmo. E é bem legal pra quem quer levar na bolsa. Ele é compacto, cabe em qualquer lugar. Você pode usar como uma agenda, como um caderno pra coisas importantes, pra anotar ideias. Tem de outras estampas. Esse eu achei muito legal, gente. Olha esse de time de futebol. Agora vamos pra melhor parte, que eu sei que vocês gostam de assistir, eu também amo. Que é a parte das canetas. Né? De caneta colorida, marca, texto, tudo que tem direito. E eu vou mostrar aqui algumas das opções que tem. Começando pelas canetas esferográficas, que são aquelas mais básicas, que a gente usa pra tudo. As canetas coringas, preta, azul, vermelha. Tem caneta colorida também. Essas da Compacto são muito boas, eu gosto delas. Porque ela tem uma tinta que ela é mais forte do que as outras. É uma dica pra vocês. Eu gosto muito da Compacto por isso. Pelo menos as que eu usei, elas não ficavam falhando, sabe? Na hora que você vai escrever. Então eu achei isso bem legal. Tem dela metalizada, dourada, prata. Essas de clique, que também é bem legal pra quem gosta. E agora, sobre canetas de ponta fina, que já são uma coisa mais pra fazer resumo, pra fazer arte, pra quem gosta de desenhar. Eu acho também bem legal. Eu gostava muito de fazer um bullet journal. Não sei se vocês conhecem. Que é um caderno sem pauta. Que você usa pra colocar calendário, escrever metas da sua vida. E eu acho muito legal caneta colorida pra isso. Porque você pode usar a imaginação, colocar de vários tons diferentes, fazer títulos legais. Você também pode usar pra fazer seus resumos. Porque a caneta de ponta fina, normalmente, ela dá uma precisão maior pra você escrever. Essa aqui, pra mim, é novidade. É como se fosse um vinho. Olha que legal. Vou até mostrar pra vocês como é que ela fica no papel. A ponta dela é bem fina. Olha que legal. Eu amava fazer resumo. Isso aqui facilita a vida, porque deixa muito mais bonito. Pra quem gosta, né? Acho que é uma questão de gosto. Mas acho que fica muito mais bonito. Olha que linda essa cor, gente. E tem várias opções aqui também. Olha só. Tudo isso aqui de opção de caneta pra você escolher pro seu material escolar. Nessa parte de baixo, já começam os marca-textos. Olha só. Aqui tem tons pastéis. Eu lembro que foi em 2020 ou 2021, não me lembro ao certo, que estourou aí uma moda que todo mundo queria usar. Caneta de ponta fina, marca-texto, tudo em tons pastéis. Eu lembro disso. Esses daqui, se eu não me engano, são marca-textos em gel. Eu não tenho certeza, mas o único contra deles é que alguns costumam marcar no verso da folha. Então tem que ficar muito atento a isso. Vindo pra cá, tem todos os marca-textos em tom neon. Olha só. R$4,90 cada. E esse aqui é da Faber-Castell. Uma coisa que eu costumava fazer, e acho que todo mundo já fez isso um dia, é determinar uma cor de marca-texto pra cada matéria. Eu gostava de colocar rosa pra português, vermelho matemática, azul ciências e verde pra geografia. Coloquem aí nos comentários qual era a cor que você colocava pra cada matéria. Agora, na área dos apontadores, eu tenho uma dica aí bem legal pra vocês. Sempre optem por comprar um apontador que venha com essas caixinhas, sabe? Como se fosse um reservatório pra colocar a casca do lápis. Por quê? Principalmente se você tá fazendo uma prova, que você não pode ficar levantando toda hora. É bem mais prático, porque toda a sujeira, a casca do apontador vai ficar nessa caixinha. E aí, quando lotar, você vai lá e joga fora no lixo. Então, eu acho bem legal. Aqui também tem vários modelos. Tem em tons pastéis também. Se você quiser montar todo o seu material em tons pastéis aqui, você vai conseguir. Tem outros modelos um pouco maiores também. Tem também esse tipo de apontador, que serve pra dois tipos de lápis, que são aqueles maiores, estilo lápis de colorir. E o tamanho normal. Tem esse que eu achei bem legal, gente, que é um apontador. E do outro lado, uma borracha. É dois em um. Eu achei isso bem legal. Vem até com a capinha pra você tampar a borracha também. E tem esse outro modelo, que ele é um pouquinho maior, e tem as duas opções de lápis. Aqui na área das borrachas, também tem muitas opções legais. Tem essa aqui, que eu lembro que tinha uma parecida com essa, que as pessoas costumavam dizer que ela apagava caneta. Quem que lembra dessa? A que eu mais uso, toda vez que eu compro material escolar, é essa aqui da Faber-Castell. Que ela não deixa sujeira. Ela não é aquele tipo de borracha que você vai apagar e deixa aquele tanto de farelo da borracha na sua mesa. Então eu acho essa bem legal. Agora, uma dica. Usem com moderação, mas é que eu fiquei muito impressionada na diversidade de cores que tem dessa caneta, que é a famosa caneta que apaga. Antigamente, eu sabia que existia só a caneta preta e a azul. Mas hoje eu vi que tem verde, tem laranja, vermelho, tem de várias cores diferentes. Agora, se você gosta de colorir, de desenhar, ou então se você usa muito lápis de cor na sua aula de artes, na escola, tem uma opção aqui da Faber-Castell que eu fiquei realmente impressionada, que é essa linha aquarelável. Essa aqui que eu tô mostrando pra vocês tem 24 cores, incluindo um pincel, que já já vocês vão entender pra que que ele serve. E também tem a opção de 12 cores. Se liga só no que que eles fazem. Oi gente, tudo jóia? Prazer, meu nome é Gabriel, sou atendente da leitura. Hoje eu vim apresentar pra vocês um pouco da Faber-Castell, a nossa linha de lápis. Aqui são os lápis comuns da Faber-Castell, a linha mais sofisticada e também a linha que mais vende. Nós também temos a nova linha que chegou pra gente da loja, a linha aquarelo. São lápis que tem duas funções. A primeira função é igual aos lápis convencionais, a de colorir, o lixinho e o tricô. A segunda função é mais interessante. Toda linha aquarelo da Faber-Castell vem com um pincel. É só você jogar um pouco de água por cima do lápis e você usar o pincel que você vai transformar seus lápis em uma aquarela. A linha da Faber-Castell que chegou pra gente também apresentou a linha da Supersoft. E é uma linha que são lápis enriquecedores em questão de desenho. Você pode pintar seu desenho e trazer mais detalhes e enriquecer ele com profundidade. Também chegaram as nossas canetinhas da Faber-Castell vai e vem, são muito bonitinhas. Temos também as nossas canetinhas brushes da Faber-Castell. Essas aqui são as brushes de tons de pele, que são ótimas e bonitas. Nós também temos as brushes convencionais da Faber-Castell, que é a top 2 do mercado brasileiro atualmente. E são tons bem bonitos também, bem vibrantes. Aqui também tem lapiseira. Esses aqui são alguns kits que vem a lapiseira mais o grafite, tá? Olha só, essa aqui por exemplo é uma lapiseira de grafite 07. Tem pessoas que gostam de outras numerações de grafite também, isso vai a escolha, né? Gosto de cada um. Olha, tem vários modelos bacanas, tem também o kit só com grafite, olha, R$12,90 com dois tipos de grafite, ó. Os dois são 07, vem com duas caixinhas. Uma das partes que eu mais amo depois das canetas são os post-its, gente. Eu acho isso útil pra tantas coisas que vocês nem imaginam. É bom pra prova, é bom pra trabalho, é bom pra poder decorar seu caderno, pra anotar coisas importantes, pra fazer mini resumos dependendo do tamanho do post-it e o melhor. Se você usa fichário ou então caderno de 10 matérias, tem esses multidivisores que também são bem úteis. Esses aqui ficam igual na foto aqui do lado, tá vendo? Você pode dividir o seu caderno por matérias. Além disso, você também pode usar ele como um marcador de página pra livros, tá? Tem de várias opções, neon, de plástico, de papel, tem muitas coisas legais. Tem tons pastéis também. Você pode deixar o seu material do jeito que você quiser. Vem com kits também, com cores diferentes e o que eu mais achei interessante foi esse aqui que eu nunca tinha visto antes que são post-its pautados, ou seja, se você tem dificuldade assim como eu de escrever em linha reta, isso aqui vai salvar a sua pele. Aqui, nós também temos os famosos cadernos sem pauta, ou seja, são esses em folha lisa, que são justamente os cadernos que eu falei pra vocês que eu gostava de usar pra fazer bullet journal, que você pode usar a sua criatividade pra decorar eles do jeito que você quiser. Aqui desse lado já vem os cadernos de artes, tá? Tem esse da Tinkerbell que eu achei uma gracinha, tem também os da coleção da Luluca, olha só que lindo. Vou mostrar pra vocês como é que ele é por dentro, ele vem com adesivo também. Tem também do Stitch, olha que gracinha, tem muita opção aqui de caderno de artes pra vocês escolherem. Do lado de cá, tem mais opções de cadernos, dessa vez com arame que eu não tinha mostrado pra vocês no início do vídeo. Tem de uma matéria, de dez matérias, se eu não me engano, existe caderno até de quinze matérias, quinze ou vinte, depois eu vou confirmar e voltar pra falar pra vocês. Agora, olha esse da Vandinha. Gente, tem várias estampas, acho que são três estampas de caderno pra você escolher da Vandinha. Olha que lindo, gente. Olha os detalhes. Vocês lembram do estojo da Vandinha que eu mostrei pra vocês no início do vídeo? Dá pra vocês montarem todo o seu material escolar personalizado na Vandinha. Vem com adesivos também, olha que lindo, da mãozinha, sem contar que é cheio de detalhes do filme. Nossa, realmente, acho que esse de todos superou até o da Barbie. Eu achei que esse foi o mais bonito que eu já vi aqui até agora. Olha só, vem com calendário também, as folhas estão muito bonitas. Pra quem tá na escola, no ensino fundamental, no primário e gosta de usar cadernos sem arame, tem a coleção da Luluca. Olha isso, que lindo. Eu achei que a coleção dela ficou muito bonita, cores vibrantes, cores fortes, neon. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele é por dentro. tem adesivo também. Olha isso, esse aqui da coleção de Frozen. Depois se tiver uma da Anna e da Elsa, eu vou mostrar pra vocês também. Pra quem tá na faculdade, eu achei esses dois muito interessantes. Por quê? Quando a gente já tá na faculdade, talvez vocês não queiram um caderno super enfeitado. Isso vai de gosto de cada um. Esses dois aqui eu particularmente amei. Olha só, tem toda uma textura dourada. Olha esse aqui, todo metalizado, em detalhes, nessas faixas douradas. eu achei lindo demais da conta. E tem aquele ali atrás também de plantas. Eu achei ele bem clean, bem bonito mesmo. E na parte das mochilas, eu vou mostrar pra vocês todas as novidades que tem. Inclusive, olha só essa da Vandinha. Pra quem assistiu o filme que lançou recentemente, eu sei que muita gente gosta. Olha só, a criançada vai amar. Ela vem toda cheia de detalhes, de glitter. Olha só, vários compartimentos. Tem de outras cores também. Tem a preta. lá atrás, vou mostrar pra vocês. Tem a roxa. Olha só essa. Que linda. E ela é cheia de detalhes também. Olha só. Essa é da Barbie, que eu tinha mostrado pra vocês, a coleção do filme. Lá na frente, tem duas da coleção da Capricho, que estão na promoção por R$119,00 na Black Friday. E você também pode comprar a parte, o estojo, que é da mesma estampa da mochila. Tem duas repartições, ele é bem espaçoso, pra quem gosta de colocar bastante canetinha, lápis de cor, borracha, marca texto. Vai caber tudo que você precisa. Tem esses dois modelos por R$119,00. Essa aqui é uma opção legal também pra quem tá na faculdade ou também pra quem gosta de uma opção mais simples. Olha, nude, preto, vermelho. Essa aqui do Harry Potter, olha que linda. Toda de couro. Vindo pra esse lado aqui, tem opções de brilho. Olha só. Pra quem gosta bastante de glitter, essa aqui é azul de sereia. Uma dica bem legal, principalmente se você tá no ensino médio ou na faculdade, que você recebe muita prova, muito papel, muito trabalho e você não pode perder documentos importantes. É sempre bom ter uma pasta, independente de qual tamanho. Aqui tem várias opções de tamanhos, né, diferentes. Mas olha só, essa aqui, que é a mais comum, que a maioria das pessoas compra, tem de várias cores pra você usar. E eu acho muito importante pra poder guardar, né, documentos importantes. Também, da parte das canetas que eu não tinha mostrado, galera, que eu não tinha ido nesse corredor ainda. Tem kits prontos de caneta colorida, tá, de corretivo líquido também. Olha essa da Bic Cristal, com várias opções de cores. E também caneta permanente colorida. Agora aqui no balcão tem outros tipos de materiais, canetas de ponta dupla, lápis de cor profissional e vocês vão entender agora direitinho como eles funcionam e pra que serve. Oi, pessoal, de novo, tudo jóia? Gabriel na área, mais uma vez. Então, eu vim aqui pra mostrar pra vocês a nossa área da leitura que mexe com os lápis importados. São esses aqui de baixo. Pessoal, esses lápis são muito comercializados por desenhistas que gostam de desenhar e gostam de trabalhar com isso. E algumas áreas também demandam bastante deles, como as áreas da engenharia, eletrônica, pessoal da arquitetura. Eles normalmente compram esses lápis pra poder fazer algumas demarcações em seus planos. Como, por exemplo, o pessoal que mexe muito com planejamento. Tanto de mapa de risco como plantas de casa. O pessoal gosta de deixar com uma cor diferente pra demarcar aquele local pra ser isso, outros locais pra ser aquilo. E os lápis também, pra quem faz mapa de risco, é pra demarcar os tipos de riscos que apresentam, como os riscos ergonômicos, físicos, químicos e os riscos biológicos. Fora, também temos lápis da SuperSoft da Fabricartel aqui embaixo, que são o kit maior, que vem com 100 lápis, mais 12 cores, que são 6 neon e 6 pastel. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado, viu? E bom, nessa área aqui, você encontra os planners, tá? Todos já com calendário pra 2024. Olha só esse, que lindo, todo estampado em galáxia. Tem tom pastel também, que não poderia faltar. Aqui tem outros modelos de agenda e de caderninhos. Olha esse da Barbie, que lindo. Tem do Harry Potter ali, que eu já fiquei de olho. E aqui na frente, vocês encontram todas as agendas pra 2024, todas atualizadas. planners também. Olha esse, que lindo, de signos. Vem até com elástico de capa dura. Aqui também tem um planner argolado, que ele é muito parecido com um fichário, porém, todas as folhas dele, né, são personalizadas pra você se organizar, né, colocar suas metas, seus trabalhos, projetos. É muito legal também. Aqui tem outros modelos de calendário pra você colocar na sua parede. Olha só, tem muita opção bacana. Desse lado de cá tem mais planner. Esses aqui são maleáveis, né, de capa mole. Essa aqui é uma agenda, corrigindo. Aqui também tem marca-textos da Estabilo. Olha só quanta variedade de cores. Tem desde os mais coloridos, neons, até os pastéis também. E por ter essa grande variedade de cores, você pode usar e abusar da sua criatividade de colocar um tom pra cada matéria, um tom pra cada tópico no seu caderno. Você pode colocar e decorar da forma que você quiser. ele tem dessa versão mini também, como eu mostrei pra vocês, que ocupa um pouco menos de espaço. E olha pra vocês verem como tem tons diferentes, subtons diferentes da mesma cor. Vários tons de rosa, de roxo, verde, laranja, azul. E tudo isso você encontra aqui na leitura. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou de algum material desses que eu mostrei aqui, você pode conferir todos eles na Livraria Leitura do Itaupower Shopping, aqui em Contagem. Tem muita promoção bacana que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pra aproveitar a volta às aulas em grande estilo, você consegue tudo aqui na leitura. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Todas as informações sobre a loja vão estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Um beijo e até o próximo. E aí Obrigado.